Flamengo e Vasco na reabertura do Maracanã. Aí as grandes estrelas, Bebeto e Edmundo. De quem seria a festa, hein? O primeiro lance de emoção é rubro negro. Marques cruza, Iranildo entra de carrinho, escorrega e a bola sobra para Bebeto marcar. Mas calma aí, Feldman anula. Veja como Iranildo empurra a bola com a mão até Bebeto. Sete minutos, o Vasco dá o ar da graça. E que graça, Edmundo fica com a sobra. É o mano a mano com o Ronaldão, o drible seco e chute no alto. Golaço! Veja por outro ângulo. Até aí o Vasco não tinha sequer chutado a gol. E Edmundo comemora, dando um peixinho até o banco vascaíno. Agora grande lance do Fla, tabela, Iranildo e Bebeto. Ataque rápido, o chute de Iranildo e a defesa firme de Germano. 22 minutos, grande chance do Flamengo. Ronaldão cabeceia, Germano faz defesa sensacional. A tirosom toca para Marques, posição legal. O cruzamento, a cabeçada do lateral e bola no travessão. Cássio e Fabiano disputam a bola na área. O Vascaíno cai e Feldman dá pênalti. Por outro ângulo, para o juiz, empurrão de Fabiano. Edmundo bate com classe. Bola lá, goleiro K, Vasco 2 a 0. E esse lance não tem discussão. Alex derruba Sávio dentro da área. Leo Feldman marca sem vacilar. Bebeto bate na trave. E Edmundo vence o duelo no primeiro tempo. Vasco 2 a 0. Bola em jogo no segundo tempo. Um minuto, Edmundo deixa Ramon na cara do gol. E boa defesa de Zé Carlos. Nelson passa o pé sobre a bola diante de Bebeto. Avança e toca no meio da zaga para Macedo. O chute é certinho no canto. Vasco 3 a 0 aos 6 minutos. E olha o perigo. Macedo acha Luizinho livre na área. Ele demora muito e Júnior Baiano trava o chute. Falta perigosíssima contra o Vasco. Bebeto bate mais em cima de Germano. É, o dia era dele mesmo. Edmundo, grande passe de Luizinho para ele. Que chuta antes do bote de Juan. É o terceiro gol de Edmundo. Oitavo dele no campeonato. Vasco 4 a 0. Que goleada, hein? Aloysio entra na área e cai. O juiz marca pênalti de Sidney. Bebeto de novo. É a segunda chance. Bom, agora dá certo. 4 a 1. E mais Bebeto. Ele chuta e diminui. Nada disso. Léo Feldman anula de novo, alegando impedimento. E olha o Vasco. Cássio recebe em posição legal, mas demora uma vida inteira e perde. É o último lance do jogo. Grande vitória do Vasco. 4 a 1 no Flamengo. Primeira vitória vascaína em jogos de campeonato desde abril de 94. 4 a 1 no Flamengo. 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 Obrigado.